Muito bem, agora com o companheiro Fernando Martins. Morreu nesta quinta-feira, aos 81 anos, a atriz e produtora cultural Ruth Escobar. Ela estava internada no Hospital 9 de Julho, na região da Bela Vista, em São Paulo. Ruth Escobar sofria com Alzheimer e fazia tratamento contra a doença desde os anos 2000. Maria Ruth dos Santos Escobar foi um dos mais notáveis nomes do teatro brasileiro. Nasceu no Porto, em Portugal, em 1936 e se mudou para o Brasil em 1951. Além da carreira como atriz, Ruth Escobar empreendeu projetos culturais, inaugurou o seu próprio teatro e defendeu a classe artística. Como diretor Alberto da Versa, montou a companhia Novo Teatro e protagonizou peças escritas ou dirigidas pelo marido Carlos Henrique Escobar. Ao longo das décadas de carreira, produziu e atuou em dezenas de montagens e festivais de renome internacional. Também teve forte atuação na política nos anos 1980, lutando contra a ditadura e ao ser eleita por duas vezes deputada estadual. Sempre intensa, Ruth Escobar gostava de mostrar como enfrentava as dificuldades da vida, como neste trecho de entrevista ao programa Provocações, da TV Cultura, na década de 1990. É um esforço seu e é o seu trabalho pessoal que faz com que você deixe de ser comido, quer dizer, por essa sociedade espúria e por esse mundo avassalador que desconecta de você o tempo inteiro. Então, quer dizer, o meu exercício diário, e muitas vezes eu não consigo nem me lembrar de quem eu sou realmente, é tentar voltar para mim. O velório de Ruth Escobar ocorre no teatro que leva seu nome, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. E o enterro está previsto para acontecer às 11 horas da manhã desta sexta-feira. Só lembrar que ela foi uma grande empreendedora também no campo do teatro, acentuada. Ela fez umas coisas inacreditáveis, Ruth Escobar, como o Festival Internacional do Teatro. Eu me lembro desse, em 1974, no Teatro Municipal, quando ela trouxe o sujeito revolucionário, que era o Bob Wilson, que era uma peça longuérrima, que chamava-se, em inglês, a denominação era a vida e a época do Stalin, de Joseph Stalin, mas o Brasil vivia o regime militar, não podia falar, não era que falava bem, mas não podia falar o título, falar em Stalin. Então colocaram o David Clark, bem Brasil, o Brasil era um país maluco, mas era uma brilhante encenadora. O que ela criou aqui com o Teatro Ruth Escobar, as atividades no teatro, ela dava no impingo d'água, essa questão de proteção do Estado, em relação a recursos do Estado, não tinha nada. Ela ia fazendo, ia fazendo. Então foi uma agitadora cultural de primeira e teve uma atuação depois política, em um momento muito difícil do Brasil, também foi exemplar a sua atuação, colocando a defesa das liberdades, da democracia, a luta contra a censura e tal. Portanto, é lamentável, claro, a perda de uma figura como o Teatro Escobar e é incrível, que chama a atenção o que ela construiu sem ter... Se você olhar, hoje tem Lei Rouanet, hoje, desde a década de 90, né, ou a Lei Sarney, que nos anos 80, tal, na segunda metade dos anos 80, ela não tinha nada, com recursos próprios, dando no impingo d'água, ela conseguiu transformar São Paulo numa referência do teatro, do teatro mundial, lembrar também as encenações como o cemitério de automóveis, etc, tal. Realmente, ela é brilhante. Realmente, ela é brilhante.